A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Longe de Ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá seu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você desava em mim O oceano Esqueço que amar É quase uma dor Só sei viver Sim Po 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 Sim 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 Obrigada.